Fala galerinha do Universo Beta, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo hoje atualizando o criatório Os meus alevinos que estão com um mês, um mês não, dois meses e meio O vídeo tá bem bacana, eu vou tá mostrando aí a questão do padrão de cor Do tamanho deles, eu vou tá atualizando também a questão das ampulares Que eu fiz um vídeo específico pra elas Vou tá ajudando vocês a diferenciar o macho da fêmea também E vou tá mostrando ao final o vídeo dos alevinos que eu separei O Green Lace não, o Blue Lace E o Azul Royale, que até então ele, quando eu fui trocar a água, ele tinha comido um pedaço do rabo E ele já tá meio que recuperado Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo Se inscreve Dá like É sério, dá like, por favor Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universo Beta Então, hoje vamos atualizar as crianças aqui Aqui ó Estão aqui nas gaiolas Os bebês O Green Lace aqui Esse daqui, eles ainda não comeram A barriguinha tá bem sequinha E hoje Eu já era pra ter dado, na verdade E era pra ter introduzido com eles três meses Mas eu vou introduzir hoje a ração Eu não introduzi porque eu queria dar artema Eu queria ver o crescimento deles Ser mais acelerado Então, o que é que eu fiz pra introduzir a ração? Se eu fosse dar a ração pra eles agora Certamente eles não iriam comer Pois eles não estariam com tanta fome Aí eu fiz o seguinte Ontem Eu não alimentei eles Até mesmo porque a artemia congelada acabou Já se foi um quilo de artemia Pessoal, um quilo Já comeram um quilo de artemia todinho Então Acabou ontem Aí eu também tive a ideia de introduzir a ração Porque A ração é mais balanceada E tem mais minerais que eles precisam E também já tá na hora também Então Eu vou colocar aqui um pouco da ração Pra ver se eles já começam a pegar a ração E com isso Eu tá passando a alimentá-lo com ração E Artemia congelada Vamos lá A ração é mais vamos esperar um tempinho para ver se eles comem aparentemente já estão comendo aqui ó podem ver que tá dando a boconhada e também não tá cuspindo é um bom sinal eu botei muito pessoal porque daqui a pouco eu vou limpar aqui fazer a tpa a tta e não tem para que não vai querer esse site não ficar aí então eu boto isso aqui tá comendo bem esses outros aqui também abestralhados não estão vendo os outros aqui embaixo não sei o que eles querem mas estão tão comendo bem já já troca na água deles aí eu faço a troca total e vou estar mostrando ele vai lá pra vocês quanto eles comem aí eu vou tá atualizando aí vocês vão das amplulares eu coloquei elas aqui nessa beiteira e deixei aqui não só para que fosse criado muita alga e com isso ela pudesse se alimentar pois eu tava dando o cesto de o cesto de artêmia e elas não estavam comendo muito água estava apodrecendo e não tava dando muito certo aí eu coloquei aqui para cá uma boa parte das pequenininhas morreram então aqui no chão como vocês podem ver cadê as que morreram tá tudo nada andando aí deixa eu ver se ali essa chega só dá para ver a casquinha dela ó só tá a casquinha e eu resolvi passar para cá porque é a água não vai ficar podre porque tem coloquei essas pandinhas aqui esse alface d'água ela vai fazer toda a filtragem e elas vão comendo esse essas alguinhas que que surgem no na beiteira e fica melhor de alimentar essa aqui foi uma das primeiras já podem ver que ela tá bem grandinha já se movimentando bem e eu vou até colocar mais outra minhada para cá vamos ver se a gente consegue chegar com ela se vai fazer a dutra vou passar esse ninho para lá ó podem ver que já tá bem sequinho por dentro algumas já estão aí ó vou tirar ele com a faca e passar para passar para cá para ver ter pronto só já tirei o ninho lá ó eu vou estar colocando aqui ó ó ó ó ó o tanto que fica Filma aqui minha mão, aqui em cima também Viu o pé, hein? Ó Eles ficaram uns aqui em cima da água Esses que não saíram aqui Se tiver paciência, eles vão saindo Mas como eu não tenho muita paciência Eu mesmo esmago as casquinhas E assim eles vão saindo Ó Caíram aqui Bem pequenininhos Pronto, pessoal Essa aí é a atualização dos caramulhos Que estão bem grandinhos A todo tempo a fêmea tá postando novos ovos Esses aqui são novos ovos lá Que eu tirei, pensei que já estavam velhos Mas não estavam E reproduzem mais do que beta Pra ser sincero Vamos ver se eu consigo chegar eles até a fase adulta Se eu chegar eu quero, sei lá O inscrito até sugeriu de vender Ou então Fazer alguma coisa com esses bichos Vamos aos vetos agora Bom, pessoal A troca de água Eu tentei fazer no vídeo passado Mas não deu Porque eu tava sozinho E eu já contratei aqui uma cameraman É 300 contas diárias dela Então Eu faço da seguinte forma Fica bem bacana pra pegar pra vocês verem Eu vou subindo aqui devagarzinho E a água que tá Nos copos aí descendo por baixo Assim eu tenho todos os copos Filma aí embaixo Embaixo A água desce aí E eu coloco isso pra cá Vem, vem câmera Vem, vem câmera Isso Aí eu solto eles aqui E aqui eles ficam temporaneamente Até eu trocar aquela água lá Bora lá câmera Mostra cá, mostra cá Mostra cá Ação, ação Aqui ó Aí eu troco toda essa água aqui E faço o processo de colocar eles na beteira Pra que vocês usam ali Da melhor forma Esse daqui ó É um machinho Tá até bonitinho Vou até separar ele E vou ensinar vocês também Tá filmando aí câmera? Ó A diferenciar O macho da fêmea Deixa eu ver se eu consigo pegar Alguma fêmea aqui Esse outro aqui já Ainda é um machinho Machinho jovem Pois é Vamos trocar essa água aqui pessoal E sim bora Mostra isso pra vocês Bom pessoal Essa parte aqui que eu mais gosto Onde eu visualizo E vou separando aos poucos As minhas matrizes Que é a famosa peneirada Assim eu tenho um pouco Um pouco mais de noção De a questão de coloração De abertura De desenvolvimento Se o bete tem algum efeito ou não Pra que eu possa estar separando E selecionando eles Para serem minha matriz Com a gente que me faz Emissão Remixão Remixão Back in juvenile Skip Hollaback Get down Me and West Coast Where you at? Let me get a hand clap Me and West Where you at? Let me get a hand clap Do this out Where you at? Let me get a hand clap Tchau, tchau. Bom pessoal, tá aí eles, bem intenso, bem grandinho já, são juvenis, quase fechando a sua fase adulta, e quem acompanhou aí os vídeos desde o início, pode ver que eles realmente conseguiram chegar, alguns já estão comendo aqui a ração do fundo, parece que eles gostaram dessa ração, sim, eu nem falei da ração, a ração que eu estou usando é a piramirim, que é essas bolinhas aqui marrons, e pelo que eu estou vendo teve uma boa aceitação pelos betas, já estão brigando aqui, deixa eu ver se dá para ver, mas alguns já estão meio que rasgados, e eu vou estar separando mais aí, para que eles possam ficar bem bonitos, e daqui a pouco eu já estou disponibilizando eles para a venda, podem ver, que os blue legs estão ficando bem bonitos, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, não estou conseguindo focar não, mas acho que vai ter, dá para ter vocês tendo uma noção aí. Bom pessoal, comprometido aqui, eu vou estar mostrando a vocês como diferenciar um macho de uma fêmea, esse aqui é um machinho, porque ele, além de ele possuir um corpo mais afiladozinho, essa parte de baixo aí da nadadeira dele aí ó, que a gente chama de uma mina de nadadeira anal, ela é mais alongada do que a caudal, que é essa outra parte aí, ó, que ele faz a abertura, ó, você dá para ver aí que esse, tem um pontinho que ele, ele chega a passar a caudal, então esse aí, ele é um machinho por conta disso aí, agora eu vou pegar uma, uma femezinha, e mostra para vocês que ela é bem mais simétrica, peguei aqui a fêmea, meio brava, mas ela pode, ó, a nadadeira da parte de baixo dela aí ó, ela, deixa eu ver se a gente aqui, ela é mais ó, gente, a abertura caudal, ela é mais simétrica, e por isso, que as fêmeas nessa idade, é, são mais fáceis de, de serem reconhecidas, para não ficar quieto, para vocês verem o melhor, ó, agora minha filha, ajuda aí, até aqui ó, pronto, dá para ver aí, é bem igual a rendezinha, a, a caudal, então essa aqui é uma fêmea, pronto pessoal, a água aqui já está completamente limpa, bem cristalina, eu faço sempre a água, a troca total, aqui estão os alevinos, eu vou, já jogar para cá, e com isso eu finalizo a troca de água deles, vou passar as galas para cá, deixá-las aqui, como estavam, já separei mais alguns machos, ó, esse aqui está bem bonitinho também, como se colabore, ó, ele é um blue, blue lace, bem simétricozinho, o dorsal batendo, vou até separar ele aí, que, provavelmente, seja, um campeãozinho aí, bom pessoal, o trabalho aqui já está encerrado, já fiz a troca de água, e eu vou estar atualizando com vocês do, do betazinho que eu separei, não sei se vocês lembram, o royal e o blue lace, o blue lace, perdão, para vocês estarem vendo o desenvolvimento, ele está, está até quase fechando a caudal, que ele tinha mordido, é, quando eu fui trocar a água dele, ele mordeu e arrancou um pedaço, mas, após dez dias, ele já está quase totalmente recuperado, então vamos mostrá-los, ele está aqui, bichão, ó, na andadeira dele já está quase fechada, já, se recuperou bem ainda, podem ver que ele, está com um corpo excepcional, viu, o blue lace está ali atrás, logo após o vídeo dele, eu vou fazer um vídeo, mostrando o blue lace, deixa eu dar aqui um, um zoom, para pegar ele melhor, está muito bom o corpo dele, podem ver que a dó sozinha está bem em pé, jogada para frente, bem padrão mesmo, pessoal, a abertura bem, bem boa, anal um pouco reduzida, reduz mais um pouco, mas ele está bem agradável, viu, vamos mostrar agora, o blue lace, o green não, só quero chamar o blue lace, para vocês verem também, que é um peixe que, que está fora do comum, viu, agora é a vez do negão aí, ó, o bichão é bruto, encorpado, encorpado aqui é ele, viu, e aí 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 muito bacana de se ver um peixe é bem forte bem saudável com abertura excepcional coloração impecável também e fora do comum valeu pessoal o vídeo é isso aí espero que vocês tenham gostado não deixa de se inscrever porque isso aí ajuda bastante o canal deixa aquele like lá maroto e é isso aí bom final semana todos e tamo junto